Essa ideia foi simplesmente louca, mas eu tava vindo da faculdade hoje pra casa. Foi assim, à noite, assim, eu fico aberto, sempre faço isso. Deixa eu tentar me lembrar por quê. Eu comecei a pensar assim, eu comecei a lembrar de algumas experiências que eu tinha tido, objetivas, eu me lembrei dessa, aí do nada me veio uma questão de que, pra chegar ao plano mental, aquela experiência minha que eu tive de Júpiter, eu lembro? Eu tentei chegar no plano mental, cheguei, mas não consegui, cheguei, mas não consegui me dissociar da forma. Só que aquilo não é uma questão só simples, assim, aquilo me fez pensar, me fez pensar, me fez pensar. E aí eu vou levar a questionamentos hoje que talvez, filosoficamente, até faz algum sentido que eu vou trazer algum embasamento aqui de outras pessoas que pensaram isso, talvez um pouco mais diferente, um pouco tal. Quem somos realmente nós? Você para, não estou pensando no sentido de espírito, não é isso, isso vai entrar também, mas também. É sobre, no momento que a gente entra no corpo, ou enquanto nós estamos até no corpo astral, a gente mantém o que a gente chama de uma sensação de individualidade. Só que você não perde a individualidade, mas é como se você criasse um personagem, e começa a viver a partir desse personagem. A gente ouve dizer que a gente é uma consciência, às vezes a gente ouve falar de monas, às vezes a gente ouve falar... é profundo esse assunto, por isso que eu vou bem devagar. A gente ouve falar de divisão de fractais, de alma grupal, nós ouvimos falar essas coisas. Mas a gente acha, às vezes, que eles estão lá longe, é como se fosse uma coisa subdividida, um tá lá, lá, longe, tá aqui. E a gente, cada lugar desse, ou cada ideia de lugar que talvez, hipoteticamente, a gente está, a gente está com um personagem. E, no fundo, nós não somos só um personagem, nós vivemos um personagem. E aí eu comecei a fazer um pensamento sobre o seguinte, existem algumas pessoas no planeta que elas têm um transtorno chamado transtorno dissociativo de identidade. Eu me vejo na mente, eu comecei a pesquisar. Quando eu cheguei, passei boa parte das horas aqui no computador pesquisando quase até agora, analisando, vendo, pensando, juntando tudo que eu estava pensando, e vendo análises de pessoas que tinham uma sensação de várias personalidades, em se, em algum momento, aquilo não era patológico somente. Existia uma patologia porque, dentro do nosso conceito social moderno, científico, moderno não, científico e aceitável, cada um tem que ter uma individualidade. Você tem que se encontrar. Quem é você? Sou Saulo, fulano de tal, que faço tal coisa, tal e sinto tal coisa. Você percebe que é uma forma de eu me identificar para a sociedade? Não tem como... Se eu chegar para você e me apresentar rapidamente, você vai ter uma ideia do que eu sou. Não, o Saulo, ele é um estudante de medicina, ele faz vídeos sobre espiritualidade, ele é músico, então, pô, eu tenho uma ideia dele. Só que aí tem um detalhe. Nós passamos a viver parte da ideia... Imagina, essa pessoa não consegue captar rápido o que eu sou, mas nem a gente consegue. Nós criamos um personagem e desenhamos esse personagem, essa é a ideia, desde que somos pequenos. Fomos educados a ir para a escola, fomos educados a fazer, sei lá, cobracá e karatê. Fomos obrigados a fazer balé. Fomos obrigados a ir para a escolinha de futebol. Obrigados assim, entramos. Aí, agora, eu não sou mais o Saulo pequenininho, eu sou o Saulo pequenininho que toca um pouquinho de violão. Então, isso vai entrando em mim e vai formando que eu começo nesse... Eu não tenho... Isso não tem o que fazer, é um processo meio que a vida faz isso. E aí me vem um pensamento. Dentro desse meu processo de desprendimento, pense só comigo isso. Como dissociar tanta situação colocada se, por acaso, hipoteticamente, eu não for esse personagem somente? Seria mais ou menos o entendimento, se eu sou muito mais do que isso? Se nós somos absolutamente mais do que esses somos? Nós estamos tentando olhar sobre um ângulo de uma criação. É como se o mar entrasse num riozinho e a gente, através do riozinho, que nós entendemos ser a gente, tentasse explicar tudo que aqui não dá. Mas, ainda assim, nós talvez possamos viver no riozinho sem somente saber ou imaginarmos que somos aquele ali. Mas não é só isso. Entendendo que a gente criou um universo de personagem, uma situação... Em cada vida a gente vai criando alguns. E aí esteja o problema do desprendimento em relação à forma. E daí esteja, talvez, a explicação da grande dificuldade que é se desmontar para voltar ou encontrar alguma coisa a mais do que somente o entendimento de quem nós somos através de ensaios de forma. Perceba, o Gautama, ele fez uma meditação chamada Nirvana, expandiu sua consciência, entendiu o não-sofrimento, expandiu. E se não existe só um tipo de Nirvana? Aquela é uma coisa. E se em algum momento a gente vai ter que entender como desvincular a forma de quem nós somos. Para a gente poder... E para sair do planeta, nós vamos ter que entender o desmontar da imagem criada, do personagem que nós fazemos. Como se fosse algo até se separar para pensar. Não é um transtorno dissociativo de identidade, mas não deixa até certo ponto de ser uma limitação de identidade sobre quem nós de fato somos. Nós criamos e não tem o que fazer. O processo extintivo de aprendizado talvez force a gente a criar pequenos personagens durante as encarnações. E vai juntando esse personagem, vai juntando e você fala, ah, como é que eu fui na vida passada? Você já junta este com o outro. Aí você vai causando... Mas nós não somos nada disso. Ou não somos só isso. E aí eu começo a fazer uma análise, eu fui buscar sobre a possibilidade de ter pessoas que consigam aumentar essa consciência aqui. causando um complexo difícil de entender, talvez até fique patológico, porque numa sanidade de entendimento de uma consciência, de uma individualidade nessa vida, um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo vai fazer uma análise, vai definir. Transtorno dissociativo de identidade. Exemplo. Esse cara saiu da normalidade. Enlouqueceu. Não é mais ele só. Eu não estou dizendo que todo caso é isso. Eu estou dizendo que existe a possibilidade de algumas dessas pessoas expandirem um pouco a sua consciência e não aguentarem o processo, ou até a gente pensar o que é o certo. Expandir um pouco a sua percepção a ponto de nem mesmo a gente entender. Eu não estou falando quando é patológico, quando não tem uma reação traumática, que muitas vezes o transtorno dissociativo, TDI, tem um processo patológico no meio disso. Tem um trauma, tem um... Mas mesmo assim, tem casos em que são inexplicáveis. Mas esses são esses que eu vou trazer para cá. São situações em que alguns desses, inclusive grandes pensadores, pensaram sobre isso. Psiquiatras, médicos pensavam sobre isso. Psicanalistas pensavam sobre isso que eu estou falando. E eu percebi que eu não estou só nesse pensamento. Mas não era tão profundo como eu estou falando aqui agora. Mas eles percebiam que provavelmente, inclusive existe, eu vou falar aqui agora, na ciência, uma certa não muita convergência a uma controvérsia sobre esse processo. Sobre o estudo da psique. Por exemplo, há desacordo sobre o quão incomum realmente o transtorno de dissociação de identidade é uma condição distinta ou pode ser melhor explicado por outros aspectos que não se entendem ainda. Definiu-se que é aquilo, um transtorno. Tem até uma frase que eu vou falar daqui a pouco, super forte, que fala... E se não for? E se tem um senso de realidade tentando ser encontrado e nós estamos acostumados num padrão e não aceitamos qualquer coisa que quebre esse padrão radicalmente. Como acontecia no passado, nós queimávamos as bruxas, tudo que sai da normalidade é loucura ou capeta. Quando não é um louco, é um cara. Então tem algumas coisas que a gente tem que pensar. A validade de alguns profissionais questionam se esse transtorno é uma condição distinta ou pode ser observado. Enquanto muitos acreditam que está ligado a traumas severos de infância, alguns estão. Uma média muito grande das pessoas que têm... Por que eu trouxe esse transtorno? Porque ele demonstra alguma coisa a mais dentro das personalidades. Uma coisa tão incrível, é tão impressionante o cérebro de algumas pessoas. A criação ou o trauma ou o que for, que uma aparece aqui e fala. Em alguns momentos a outra vem e uma não lembra do que a outra falou. Tem gente que tem várias personalidades assim. E claro, tem questões patológicas no meio. Mas será que é de tudo patológico? É isso que eu comecei a pensar. E não é só isso. Eu estou falando que no corpo, talvez, aqueles que mais se aproximam, não quer dizer que não tenham outros tipos, sejam esses. Mas também tem questões difíceis. Existe uma preocupação também como a mídia, como a sociedade aceita aquilo que não está dentro da normalidade. Então nós categorizamos como não normal, ou como algo que precisa de ajuda. Como se aquilo fosse uma reação traumática e uma fuga da realidade. Muitas vezes pode estar certo, mas será que é só? Alguns críticos argumentam que certas técnicas terapeutas, inclusive, não foram perfeitamente indicadas, até mesmo para fechamento diagnóstico. Mas são controvérsias fora da aceitação da normalidade da ciência, inclusive dos estudiosos da psiquia. Eu fui atrás só para tentar encontrar alguma resposta ou algum entendimento sobre um pensamento muito louco que eu tive que chega. E eu tentando entender como é que é para você, dentro do estudo da personalidade, entender quem nós somos. O que colocou-se. Talvez, se a gente conseguir pensar sobre isso, a gente consiga um pouco entender mais a distância. Se você cria um personagem, desde pequeno você é condicionado a criar esse personagem, a ter uma só personalidade. Mas será que a gente tem só uma personalidade? É isso que eu pergunto para vocês. Desde que somos pequenos, nosso cérebro foi condicionado, talvez pelo sentido até de evolução, de DNA, de antepassados, a ser um personagem. Um só. O tempo todo. Ninguém está falando que você tem que ser mais de uma pessoa, não é isso? Mas você pega tudo o que você tem e traz para o meio e ali você, a partir daquele ponto, eu falo, eu sou o Saulo que faz essas coisas todas. Eu sou, sei lá, o Humberto que faz essas coisas todas. E aí você tem uma característica específica que eu digo que é o Humberto, é uma forma que ele se apresenta à sociedade. Mas a pergunta é, será que a gente é somente isso? Mesmo aqui no corpo, nós não limitamos a nossa percepção consciencial a um ponto? Isso seria um processo de entendimento sobre desmaterializar da forma. Tenta fazer, pensar sobre isso. O que os caras queriam que eu fizesse naquela experiência? Eu estava fora do corpo. Em corpo mental, velho. Em corpo mental, eu estava com forma. E me foi falado que os outros estavam usando forma porque eu não havia conseguido me desvincular da forma. Todos estavam usando forma. E eu não consegui entrar no... Eu sei que é muito louco isso, mas enfim, loucura por loucura, eu estou filosofando. Entrar lá em Júpiter, fiquei na órbita, porque eles falaram para mim que para entrar lá eu precisava alcançar um nível um pouquinho mais sutil que eu não alcancei. Que provavelmente era esse desprendimento da forma. Agora eu pergunto para você, você consegue imaginar ou dissociar ou tentar só filosofar a possibilidade de você, não sendo somente isso que você, a vida toda diz que era, tenta fazer isso só agora. Você nem sabe imaginar que você não é só esse personagem, que você travou toda a sua personalidade num personagem, que foi colocado tudo que você pensa no lugar. Tenta do nada num processo de esprender disso. É difícil, velho. Porque você não consegue. Como assim? Esse cara é louco. É o que você vai chamar de maluco. O cara é maluco. Está falando uma loucura qualquer aí. Como assim? Eu sou fulano de tal, todo mundo é um, todo mundo tal, sem ser disso que é. Mas é isso que eu estou falando. Nós fomos condicionados, talvez. Isso é uma hipótese, tá? Filosófica. A sermos um personagem e a gente adentrar toda a nossa força num ponto só. E apresentar-se não só à sociedade assim, mas viver como se fosse um ponto só. Isso até poder, provavelmente, limita a nossa inteligência.